Opa, e aí gente, chuchu beleza? Tô aqui mais uma vez trazendo um pão pra vocês muito saudável, um pão pra diabético com 44 calorias por porção, tá? É um pão que rende 10 porções, é um pão um pouquinho mais complicado de se fazer do que a outra receita que eu passei, tá? E ele leva aí mais ou menos umas 2 horas e meia de preparo, tá bom? Então vem comigo que eu vou te mostrar os ingredientes. Vamos lá, caneta e papel na mão, hein? Nós vamos precisar de 2 xícaras de farinha de trigo integral, 1 xícara e meia de farinha de trigo, 1 colher de sobremesa de adoçante especial pra assado, 1 colher de sobremesa de sal, 45 gramas de fermento fresco, tá? Você pode comprar na padaria ou então no supermercado, 2 xícaras de água morna, 1 xícara de azeite ou óleo de girassol, 1 xícara de castanha do Pará, 1 xícara de semente de girassol, 2 colheres de sobremesa de açúcar demerara, e 2 ovos que nós vamos usar batidos, ok? Agora vamos ao preparo, hein? Bom, vamos ao preparo então. Primeiro, a gente vai colocar o fermento, o sal, o adoçante, e vamos dissolver isso na água morna. Vamos dar uma dissolvidazinha antes. Enquanto isso eu vou falando pra vocês a respeito dos benefícios da castanha do Pará. A castanha do Pará, ela é uma semente muito indicada pro diabético, pra quem tem colesterol alto, porque ela é muito rica em fibras, em selênio, em magnésio, fósforo, vitaminas do complexo B, e vitamina E. Além disso, a castanha do Pará, ela é rica em gorduras boas, como ômega 3, também tem arginina, e reverastrol. Então, com todas essas vitaminas e minerais, ela ajuda a baixar o colesterol ruim, né? Colesterol LDL, fortalece o sistema imunológico, é bom pro coração, porque diminui o colesterol ruim, né? E previne uma doença muito séria, que é a trombose, que também é uma doença muito comum nos diabéticos. Além disso, ela é boa pro cérebro, né? Porque ela é muito rica em vitamina E e selênio. Bom, depois de bem dissolvido aqui, nós vamos botar os dois ovos batidos, o azeite ou óleo de girassol, aí fica a seu gosto, tá? E vamos colocar aos poucos as farinhas, né? Misturando devagarzinho, pra não embolotar. A semente de girassol também é uma semente muito saudável, ela é muito rica em gorduras boas, gorduras saudáveis, em proteínas, em antioxidantes, em fibras. Ajuda a prevenir doenças cardíacas e infartos, porque ela ajuda a baixar o colesterol ruim, né? Ajuda a baixar a pressão alta, emagrece. E como ela é muito rica em fibras, ela ajuda a baixar a glicose, ela ajuda a regular a glicose. Então, os alimentos ricos em fibras, eles ajudam a baixar o colesterol, melhor o funcionamento do intestino, evita a prisão de ventre. Eu vou gravar um vídeo ainda falando a respeito dos carboidratos bons na alimentação do diabético. Algumas pessoas têm defendido aí a dieta cetogênia, né? Que é uma dieta baseada em gorduras, uma dieta baseada em proteínas, mas tem vários efeitos colaterais. É uma dieta que ela não se sustenta por muito tempo. Os carboidratos, as fibras, as vitaminas dos carboidratos, das frutas, dos vegetais, são importantes para a alimentação do diabético. É lógico que deve ser moderado, mas não pode ser retirado totalmente da dieta. Somente o nutricionista pode medir a quantidade de carboidrato que o diabético vai consumir por dia. Então, você retirar todo o carboidrato da alimentação é um erro. Tem que ser controlado. Sim, tem que ser controlado. Mas é um erro. A falta de carboidrato vai causar falta de vitaminas, vários minerais importantes na nossa alimentação e vão causar sérios problemas. Agora, vamos colocar as castanhas. Vamos continuar misturando. A massa fica bem líquida, tá? Bem homogênea, como vocês estão vendo, ó. Não é necessário usar a macera porque a massa fica bem líquida. E nós vamos colocar na forminha. Eu vou usar o papel manteiga, mas você pode usar o papel... Pode usar a manteiga e a margarina e trigo, o trigo integral, para untar a forma. Ok? Então, eu vou colocar a massa na forma. Vou deixar descansar. Enquanto isso, eu aqueço o forno. Já vou pré-aquecendo o forno. Essa massa vai levar em torno de uma hora para ela crescer. Já já eu volto mostrando como se coloca ela na forma. Ok? Olha aí, gente, como é que ficou a massa. Ficou a massa bem molinha. Está bem homogênea. Vamos colocá-la na forminha de... Bolo inglês, né? Lembrando que essa massa aqui, ela rende duas porções, tá? Então, você pode usar aí duas forminhas de bolo inglês. Ela vai render bastante. E você pode guardar esse pão num saquinho plástico que ele dura aí uma semana, tá? É um pão que tem uma validade grande. Então, vamos colocar a forminha até a metade porque ela vai crescer bastante. Mais uma vez, as pessoas que moram em locais frios, é normal que a massa demore um pouquinho mais a crescer, tá? Então, se você mora no sul, região serrana, de preferência, já deixa o forno pré-aquecido e coloca essa massa do lado, tá? Olha, está vendo? Vai dar para duas porções. Vamos encher a forminha só até a metade. E nós vamos aguardar aí mais ou menos uma hora para esperar ela crescer. Enquanto isso, você vai e se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber novas receitas. Olha aí, um paninho úmido, ok? E vamos deixar a massa descansar. Já, já, eu volto para mostrar o resultado. Não vai embora não, hein? Fica aí, hein? Olha só, gente, o resultado. A massa já cresceu bastante, tá? Dobrou de tamanho. Vamos aquecer o forno. Forno médio, tá? Eu coloquei aqui a 200 graus. O forno já está pré-aquecido. Vai levar aí de 30 a 40 minutos para ficar pronto. Assim que ficar pronto, eu volto para mostrar para vocês. Não vai embora não, fica aí, hein? Para ver o resultado. Olha aí, gente, o resultado. Depois de 40 minutos, como é que ficou o pão, tá? Bem sequinho. Ainda está quente. Você espera ele esfriar para depois você tirar da forma ou então você pode ir cortando os pedacinhos aqui, tá? E servindo aí. É uma ótima opção de café da manhã para o diabético. Como eu disse, tem 44 gramas de carboidrato por cada pedaço. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado mais dessa receita. Assine o canal, curta, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também são diabéticas. Aqui embaixo eu vou deixar a receita na descrição do vídeo. Vou deixar a receita para vocês tudo direitinho, quais são os ingredientes, a forma de preparo, e eu quero dar um brinde para vocês. Eu preparei um e-book com 25 alimentos para diabéticos. Aqui também na descrição tem o link. É só você acessar com um clique só. Você vai mandar uma mensagem para mim pelo WhatsApp. Eu te envio esse e-book com 25 alimentos para ajudar você a baixar a diabetes. Também vou deixar o site para quais eu escrevo, as nossas redes sociais para você seguir a gente no Instagram, no Facebook, no Pinterest. E queria mais uma vez agradecer a vocês e espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Até a próxima, hein? Um abraço! E aí